Eu, 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 ai, ai, eu, eu Já pintou o verão, calor no coração A festa vai começar Salvador se agita numa só alegria Eternos Dodo e Osmar Na Avenida Sete da Paz Eu sou tiete e na Barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia, oitava maravilha Nunca irei te deixar, meu amor Eu vou atrás do trio elétrico Vou dançar ao negro toque do agogô Curtindo minha baianidade em margô Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vença a guerra E viver seja só festejar Eu, eu, eu Ai, 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 eu, eu Ai, 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 eu, eu